Aqui, ó. Curiosidade. Quem vocês levariam para uma ilha deserta? Meu vizinho novo. Eu levaria minha avó? Quer um bolinho? E você? Eu? Alfredo! Papel higiênico Neve Supreme. Três camadas de maciez, exclusiva tecnologia Dermacare e o conforto da textura colchoada 3D. Neve. Maciez inconfundível. Imagina só, ficar esse tempo todo sem neve? Tchau.